Vamo lá então né, mandando uma voltinha básica até, na rodoviária do Porto Aquele trânsito maroto, que vamo que vamo Aquele trânsito maroto, que Vamo que vamo! A rodinha ta noito! Vamo que vamo galera! Vamo que vamo! Vamo! Vamo que 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 vamo! só pelo gemotinho chegar e ta pra chegar acho que hoje ta em uma baia já é bicho vamos ver como vai ficar esse alto não vai ter muito vento cheguei a ver onde colocasse o microfone pra não pegar muito vento vamos fazer esse teste básico já que chegou o microfone vai ficar só a vela geladinho o tempo hoje vai ficar só a vela e aí não foi E VAMO QUE VAMO! VAMO QUE EU TÔ SUAVÃO! A TRANSITOZINHO, ESSE AQUI TA CHOVE DE BOLA! E SÓ ALEGRIA NA PROTÁCTIO! AQUI JÁ DEU MÁ! APERTAR! É... NÃO DA PRA QUERER LOQUEAR MUITO AÍ NO MEIO! NÃO DA ALI! SUAVIZÃO! TÁ LIGADO? O TIOZINHO COMPRÓ A CARTEIRA! SÓ VAI NÉ GALENHA! SÓ VAI! SÓ VAI! COMENTA AÍ O QUE CÊS TÃO ACHANDO DO VÍDEO! PEDINDO SALVEZINHO, TÁ LIGADO? OS PRÓXIMOS VÍDEO AÍ EU MANDO SALVE PRA TODO MUNDO PEDIR! COMENTAR LÁ QUERENDO UM SALVE! É UMA GRUDÁLE! É UMA DÁLE PARA NÃO TOMÁLE! AÍ 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 AÍ! NÍ SINHA NÉ PÁI! O NINHINHA MANDANDO VÍDEO NO SOVoure. O NINHINHA MANDANDO VER. E vamos que vamos, vamos pegar a tranqueira até na roda. E vamos, vamos, vamos. Vamos, o Zó entrou de seco, foi louco. E vamos que vamos. O busão lotado, tá ligado? O busão lotado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. O busão lotado, tá ligado. Ah, sorte que não dá esse nozinho vermelho aqui, vamos pegar tudo verdinho. O busão lotado, tá ligado. O busão lotado, tá ligado. Quem vê o sábado, tá ligado. O busão lotado, tá ligado, tá ligado. para o cara passar, mas é um trânsito do capiroto ai que vai, vamos que vamos, suavão, tranquilo, tá ligado falei recém antes de não pegar esse novo vermelho, próximo que deu, vermelho acontece só alucinar a vida e amarra vai que vai, vamos que vamos, suavão vamos lá 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 VAMO QUE VAMO Deu ruim ai, fechou o sinal Nave rapaz Ah, no sinal verde os caras ficam parados Se não eras né, ah ta louco Como é que o trânsito é pra fluir desse jeito E vamo que vamo Bandinha marota ai É leque Ó o vermelhinho, abriu, abriu, abriu Vamo, vamo É Pai Agora se nos der sorte Pegamos todos os verdes E vamo que vamo Começou Tranqueirinha de leve Aí ó rapaz Tranqueira que se fala né Hehehe Macho Ô caralho Ligou pisca a próxima vez não Caralho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.